Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal Lembrando a vocês que o nosso tema de hoje é Revelações para a sua vida Vamos ver tudo o que vai acontecer com você, tá bom? É uma tiragem para várias energias, portanto se não combinar com a sua, adapte a sua situação Vamos revelar tudo o que vai acontecer para você nesse momento da sua vida, tá bom? Traz a sua energia para cá e vamos saber qual será ou qual serão as revelações para a sua vida Opção número 1, a pedrinha dourada Opção número 2, a pedrinha verde Opção número 3, a pedrinha preta Opção número 4, a pedrinha da cor branca A energia da mesa do Pai Ogum As correntes de oração, os pedidos vão ser feitos ao Pai Ogum, tá bom? Mentaliza o que você quer, mentaliza os seus objetivos E se concentra na mesa, tá bom? Revelações para a sua vida Revelações para o seu momento, tá bom, gente? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Lembrando da nossa promoção das 5 perguntinhas São 5 perguntinhas São 5 perguntas que são respondidas através de gravações de vídeo ou de áudio pelo WhatsApp Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, entre 9h e 19h, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Quero mandar um beijo para a Bruxa do canal da Bruxa lá, a Bruxa Maravilhosa Para a Bruna do Dom Cigano O Willian Girassol, meu grande amigo também Quero mandar também para o Pai Francisco Borges Aquele abraço Para a Shelby Para todo mundo que faz desse canal também um grande sucesso Todo mundo que leva o conhecimento para vocês Revelações para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver quais são as revelações, tá bom? Para quem escolheu a opção número 1, a Pedrinha Dourada Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá? Canal Enigma do Oriente Quero agradecer também a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Ajudado o canal ao crescimento, né? Sozinho ninguém faz nada, ok? Vamos ver? Qual é a revelação para o seu momento, gente? Canal Enigma do Oriente Vamos ver qual é a revelação para o seu momento Salve toda a espiritualidade Não esqueça, a energia da mesa do Pai Ogum Coloque o seu nome Para que o Pai Ogum abençoe você e abençoe a sua vida Viva Pai Ogum Vamos ver aqui com o Pai Ogum a revelação para o seu momento Vamos ver Vamos ver Estão gostando do canal? Não está gostando? Coloque nos comentários Deixa eu só abaixar um pouquinho a música aqui que está um pouco alta Pronto pessoal, já voltei Então vamos lá para quem escolheu a opção número 1 Do Pai Ogum Qual é a revelação para o seu momento Bom, o que eu posso falar é o seguinte O seu momento agora Você vai começar a passar por inícios Por novas etapas Você vai ressurgir Você agora realmente vai começar a renovar a sua vida Você vai renovar a energia de tudo aquilo que te faz bem É como se você realmente agora quisesse reviver Ou viver novamente, tá? Então você está com uma energia de renovação na sua vida Você que passou por um momento difícil, por um momento triste Por um momento aí onde trouxe para você muita dor Muita insegurança Esse momento está acabando Chegou o momento de você dar a grande virada na sua vida E você realmente está com uma energia muito favorável Para que você possa fazer isso Então pessoas que escolheram esse montinho São pessoas que estão atrás de uma reconstrução De uma nova etapa na vida para superar os obstáculos Ou as dificuldades que você tenha passado aí, tá? E sim, está muito positivo para você conseguir isso Por quê? Eu vejo você recebendo notícias e mensagens Aonde você vai ter estabilidade Eu vejo um momento de estabilidade para você no setor amoroso E também no setor financeiro, tá? Para muitos de vocês que querem reconciliação Está muito boa a energia para essa oportunidade de reconciliação acontecer Por quê? Porque o ser humano lá que pode, possa ter se separado de você Se afastado Esse ser humano está com mais compreensão, tá? Que você é uma pessoa importante na vida dela ou na vida dele, tá? E essa pessoa vem sim querendo Essa reconstrução de história ao seu lado Por quê? Porque essa pessoa, ela hoje Ela se arrepende por alguma coisa que possa ter cometido com você Principalmente por ter se afastado ou por ter brigado Por ter agido naquele momento com rejeição Essa pessoa vai querer uma nova oportunidade para poder Reestruturar a história de vocês Para poder consertar a história de vocês, tá? Então tem uma energia de arrependimento De saudade muito forte Onde essa pessoa vai querer essa reconciliação Para poder demonstrar o sentimento de amor que tem por você E também o sentimento de possibilidade de felicidade Para que vocês possam sim Construir a história de vocês Essa pessoa aqui também não está bem longe de você, tá? Gosta de você Só que o orgulho por algum motivo é tão forte Que levou essa pessoa a se manter distante Por tanto tempo para algumas pessoas E para outras pessoas o médio curto tempo, né? Depende Cada pessoa tem um tempo de afastamento aí Tem gente que está recente Tem gente que já está há bastante tempo E tem gente que está no meio termo, tá bom? Mas sim, essa pessoa vai finalizar esse afastamento E regressa para os seus caminhos, tá? Como se nada tivesse acontecido Entendeu? Essa pessoa, ela vai se libertar Dessa energia de separação, de afastamento E regressa para os seus caminhos Ofertando amor Ofertando para você Demonstrando muito desejo Demonstrando uma renovação que você tanto quer Para muitos de vocês Essa pessoa pode ser mais jovem na idade Ou até no pensamento Pode ser uma pessoa velha Mais madura Porém com uma mente um pouco infantil Mas sim, essa pessoa regressa Trazendo notícias fresquinhas para você Isso foi na área do amor Na área da finança, como eu falei Eu vejo uma melhora para você Onde você vai ter estabilidade E vai ter como corrigir Um arrependimento de alguma situação Que você deixou escapar da sua mão Na área financeira Só que você vai ter essa oportunidade novamente E aqui pede para você não ter dúvida Vai ser te ofertada uma oportunidade Na área financeira Seja ela parceria Seja ela um novo emprego Alguma coisa vai ser ofertada para você E aqui fala para você Não deixar de aceitar Porque senão você vai ter um arrependimento maior Ainda depois A espiritualidade está trazendo essa energia De estabilidade para você Aonde vem sucesso A alegria Vem muita felicidade para você Uma energia de crescimento muito grande Que está favorecendo você A ter a satisfação e alegria Que você por muito tempo Correu atrás e não tinha Aqui só pede para você acreditar em você Faça um momento de reflexão Veja as pessoas que estão ao seu lado Veja se todo mundo é confiável Já posso te adiantar Que tem muitas pessoas que falam com você Que não querem o seu bem São pessoas aí De certa forma que traem você Nem todo mundo que está rindo para você É seu amigo ou sua amiga Tá bom? Aqui sai você finalizando aí realmente Essa etapa ruim E você aberta a prosperidade Aberta ou aberto A renovação na sua vida Ou seja Na área amorosa e na área financeira Eu vejo melhoras para você Eu vejo melhoras Na área da saúde não tem nada ruim Tem algum tipo de alergia Algum tipo de problema na respiração Mas você está controlando isso Pessoas que escolheram esse montinho Tem muita gente que sofre de alergia Entendeu? Pode ser rinite Pode ser qualquer outra situação E dores de cabeça também Mas nada demais Entendeu? O que está sendo falado aqui É para você se cuidar Acreditar na espiritualidade Acreditar que você Tem seus guias Suas entidades Seus orixás Entendeu? Caso você não goste Ou não entenda Você não precisa entender Para você ter Os guias As entidades do seu lado Basta você ser uma pessoa boa Acreditar em Deus Na espiritualidade Que tem sempre um anjo do seu lado Tem sempre um mentor Te ajudando Não estamos falando de espiritualidade Estamos falando de Espiritismo Estamos falando de Deus Aqui Tá bom? E Deus Fala para você Que seu caminho está maravilhoso Entendeu? Vem aí uma reconstrução Do modo em geral Na sua vida Para você que escolheu A opção número 1 Lembrando É uma tiragem Para várias energias Se não combinou Com a sua Assista o outro montinho Ou participe Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada De 9 horas 19 horas Tá? De segunda A sábado Deixa eu beber um pouco de água E também fazemos Trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Tá bom, pessoal? Mas fazemos Todos os tipos De trabalho Quero mandar Alô Para minha amiga Queisa Renata Lá da cidade De Cruzeiro Em São Paulo A Queisa Renata Tem um canal Chamado Goetia Uma Vida de Escolhas Vai lá Dá um oi Para ela Dá aquela moral Que ela traz Bastante conhecimento Também Para as nossas vidas Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que o Pai 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 Revelações Para a sua vida Nesse atual momento Vamos ver Qual é a revelação Para a sua vida Mentaliza a sua vida Traz essa energia Para cá Escolha com calma O seu montinho Esse montinho É para quem escolheu Opção 2 Vamos ver Qual é a revelação Que mais está Te afetando Que mais está Vibrando Na sua mente E lembrando Que a gente Não tem como Combinar com todo mundo Porque são muitas energias Mas te garanto Que ajuda Bastante pessoas Ok Rei de Janeiro Niterói Para o mundo Canal Enigma do Oriente Obrigado a você Que está compartilhando O vídeo Está se inscrevendo Tem ajudado o canal Só tem A agradecer a você Revelações Para o seu atual momento Traz a sua energia Para cá Vamos ver Revelações Para o seu atual momento Bom Para você que escolheu Aqui a opção 2 Qual é a revelação Para o seu atual momento O que eu posso te falar É o seguinte Preste atenção Aqui É falado Para você Desapegado O seu passado Por quê? Muitos de vocês Estão insistindo Numa história Do passado Que te trouxe Depressão Tristeza Te trouxe Desapontamento Te trouxe Tédio Essa Essa energia Do passado É uma energia Que realmente Vem te prejudicando A você Vivenciar Novas oportunidades No futuro Ou seja Entenda de uma vez Por todas Passado Se esse passado Tivesse que te levar A algum lugar Você já teria Conseguido Seu objetivo Por você estar insistindo Tanto em alguma coisa Do passado Ou está tanto tempo Parado Ou parado Esperando Alguma coisa Do seu passado Você tem perdido Oportunidades Que logo Logo Você vai se arrepender Por estar Abrindo mão De certas situações De certas pessoas Por quê? Porque você está Chorando pelo leite Derramado Esperando Alguma pessoa Do seu passado Aqui a espiritualidade Está te dizendo O seguinte Entenda De uma vez Por todas Você quer o passado? Perfeito Você pode ter o passado Porém Não perca Oportunidade De vivenciar A sua vida Por quê? É dar a entender Que a espiritualidade Está falando para você Esperar Vivendo Conhecendo pessoas Aproveitando os momentos Por quê? A pessoa que você está esperando Está querendo Do seu passado Em nenhum momento Ela está parada Ela está vivendo A vida dela Por mais que você Goste dela ou não Ela tem você Em stand by Ou seja Se não der certo O caminho dela Ela vem E volta para você É isso Por quê? Porque você está parado Ou parada Olhando para o passado A espiritualidade Fala para você Evoluir De uma vez por todas Tá? Qual é evoluir? Evoluir Nesta situação Para você acordar Vai sair Está conhecendo uma pessoa Vai conhecer a pessoa Mesmo que você goste de outra Por quê? Porque você vai esperar Vivendo Se não voltar Você já está com uma pessoa Que de repente Vai fazer você esquecer Essa outra pessoa Porque a maioria das vezes A gente só consegue esquecer alguém Quando a gente segue A nossa vida Enquanto você Fica alimentando Aquela energia do passado Geralmente você não consegue Se desagarrar Daquela situação Tá? Porque você fica Revivendo aquilo Na sua mente E não dá oportunidade Para você Alcançar os seus objetivos A carta da morte Aqui A carta da morte fala Que existe um novo ciclo Para você viver Existe uma nova pessoa Que pode te valorizar Tá? Mas você está realmente Parada ou parada Numa situação Tá? Onde você não consegue Fazer nada Ou seja Você mesmo está Sacrificando o seu caminho Você mesmo está Botando no seu caminho Obstáculos Entendeu? Entenda de uma vez por todas Ninguém aqui está falando Para você não Não lembrar da pessoa Não 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 deixar de amar a pessoa Que você separou Mas aqui fala Para você Não deixar de viver Não confunda as coisas Tá? Se a pessoa tiver no seu caminho Ela vai vir Porém Vai vivendo Entendeu? Porque A vida passa muito rápido Gente É o que está dizendo aqui Cavaleiro de Paus Fala para você o que? Fala para você Que vem comunicação Movimentação Vem uma pessoa Demonstrando uma forte atração Para você Por você Onde essa pessoa Vai demonstrar muito desejo E vai trazer novidades Acontecimentos inesperados Vai aproximar Uma nova pessoa De você também E aqui está pedindo Para você aproveitar Essa oportunidade Está sendo falado Para você Aproveita o que está vendo Não tenha medo Use o seu racional Equilibra a situação E se permita Vivenciar O momento Que está vindo Para você Cuide da sua mente O que você planeja Vai ser seu Está sendo falado A espiritualidade Não está dormindo A espiritualidade Sabe o que você merece E eles falam Que você merece Um relacionamento Verdadeiro Viver um grande amor E está sendo falado Que você vai viver Esse grande amor Basta você acreditar No que está sendo falado E não deixar de viver Por quê? À medida que você Para de correr atrás Você para de vibrar A falta Entenda como o universo Trabalha de uma vez por todas Quando você vibra A falta Ah, eu quero aquela pessoa Eu não tenho dinheiro Eu não tenho aquilo Você não vai ter O universo Ele vibra Ele consegue materializar O que você Acredita que você já tem Eu tenho amor Eu tenho prosperidade O universo só vai dobrar Multiplicar o que você tem Entenda de uma vez por todas Vibrou a falta Você vai continuar Com a falta Entendeu? É assim Simplesmente isso Quem está no relacionamento Essa pessoa Vai melhorar com você Vai te tratar melhor Dificuldades Tem em qualquer tipo De relacionamento Mas já vinha aí Um momento Onde as coisas Vão se equilibrar Essa pessoa vai demonstrar Mais amor Vai demonstrar mais carinho E o relacionamento de vocês Vai ficar da forma Que você sempre planejou A espiritualidade Trazendo pra você Um momento de equilíbrio Um momento de grande amor Tá? Na sua relação Canal Enigma do Oriente Essa foi a opção número 2 A revelação do dia Um tapa, né gente? Realmente aí Uma coisa forte Foi a opção número 2 A pedrinha da cor verde Eu vou bebendo água sempre Pra poder lubrificar a garganta Deixe o seu nome Na corrente de oração Do pai algum Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque o nome Das pessoas Que você realmente Quer o bem Tá, gente? A opção número 3 É a pedrinha da cor preta Se a opção número 2 Não combinou com você Pode assistir as outras também Entendeu? E participe também Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp Está na tela do vídeo A resposta é dada De 9 horas 19 horas De segunda a sábado Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos Espirituais também Principalmente da área humorosa Gente, tem gente Que manda mensagem no WhatsApp Não gosta de receber chamadas Chamadas não Mensagens personalizadas Mas não tem como Atender 2, 3 mil pessoas Sem você receber mensagens Tá, gente? Então tenha um pouco De equilíbrio emocional Na hora de responder Uma mensagem Programada Entenda de uma vez por todas Amor no coração Opção 3 Opção de pai algum Pedrinha da cor preta Revelação para o seu momento Vamos ver o que o pai algum Vai falar para o seu momento Agora atual Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Eu sou Igor Silva Niterói, Rio de Janeiro Para o mundo Vamos ver aqui Qual é a revelação do pai algum Para o seu atual momento Pessoal Vamos lá Pessoal, vamos lá Pai algum Opção número 3 Pedrinha da cor preta Revelações para o seu atual momento Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas Que estão esperando ter notícias de alguém De alguém do seu passado Porque São pessoas que têm apego Tá E têm recordações felizes E querem uma reconciliação com essa pessoa Bom O lado bom é o que? Que você quer essa reconciliação? Você vai ter Momentos favoráveis estão vindo para você Você está no caminho certo Para alcançar os seus objetivos com essa pessoa Tá Vem felicidade Vem êxito com essa pessoa Vem um compromisso Ou seja Você vai ter um relacionamento com essa pessoa Que você tanto quer do passado Ah, mas por que não teve ainda? Porque você quer Mas não acredita o suficiente Você quer duvidando O momento que você colocar na sua mente E acreditar que você vai ter essa pessoa Ela vai lutar por você Ela que vai lutar para estar perto de você Entendeu? Porque essa pessoa Ela entende que longe de você Ela está remando a vida dela de forma errada Ela entende que ela está em conflito com ela mesma Por que conflito? O coração dela quer você Mas a mente afasta Entendeu? Só que essa pessoa não vai se manter muito Mais longe de você Se você fizer o que eu estou te falando Acredita Que essa pessoa vai vir para você E ela virá Eu vejo aqui essa pessoa Demonstrando por você Uma comunicação Uma vontade de falar com você E tomando uma decisão muito forte Ou seja Essa pessoa está tomando coragem Para tomar a decisão De reatar com você novamente Mas para isso Você tem que acreditar Vem surpresas no seu caminho Em relação a essa pessoa Ela vai tomar uma posição Para poder ter esse acontecimento aí Que é a reconciliação de vocês Aqui só pede para você ter um pouco mais de paciência Que essa pessoa já planeje alguma forma De ressurgir nos seus caminhos Vem uma estabilidade Vem um momento aí De uma mensagem positiva E harmonia entre vocês Bons momentos estão vindo Pode acreditar Que vem aí esse relacionamento Boas notícias estão vindo Porque essa pessoa Tem sentimento por você Mas não revela A roda da fortuna falando o seguinte Tem momentos na roda da fortuna A roda Aqui você está embaixo Outro momento você está em cima E agora a roda está girando E você está ficando na posição Aonde você que vai dominar Essa situação Ou seja Eu vejo aí uma mudança positiva Trazendo sorte para você Até porque você e essa pessoa Tem um relacionamento cármico Tá gente E vem aí uma oportunidade Para você ter essa relação Eu vejo vocês Vocês se combinam muito bem Existem boas lembranças aí Dos momentos de vocês Eu vejo que vocês vão sair Vão ter o momento de vocês E aos poucos Vocês vão reatar Essa pessoa vai ouvir a voz Da intuição dela Vai parar de insegurança Vai pensar com calma E com clareza E vai deixar a paixão florescer Por isso que você vai ter A oportunidade com essa pessoa De início ela vem querendo o sexo Atração muito forte Mas depois que ela Que vocês tiverem esse momento aí Vocês vão assumir realmente De novo o relacionamento Muita paixão no ar Surpresas irão acontecer Pode ter certeza Para você que está conhecendo alguém Essa pessoa vai lutar por você ainda Assim que ela tomar uma decisão Ela vai lutar por você Eu vejo aqui que ela vai ter que Escolher entre você e uma outra pessoa Mas sim Essa pessoa vai sim te dar uma estabilidade Vai sim ter momentos com você Depois que ela fizer uma escolha Ela vai ouvir a intuição dela E vai seguir Não vai ficar só na amizade Só que Essa pessoa Ela aparenta querer o seu sexo Só que não é só isso Não vai ficar só na amizade colorida Essa pessoa vai se apaixonar por você E isso vai realmente mexer muito com você Por quê? Essa pessoa Ela vinha fugindo do envolvimento emocional Só que ela não vai ter o controle sobre isso E logo logo Ela vai deixar Fluir essa energia aí E vai lutar para ficar com você A roda vai girar E essa pessoa que vai se encantar por você Ainda mais Revelação para o número 3 Do Pai Ogum Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja, pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo À medida que você vai compartilhando Você ajuda o crescimento do canal Coloque o seu nome na corrente de oração Coloque os seus pedidos Coloque o nome das pessoas que você gosta Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Participe também da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De 9 horas Às 19 horas E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Canal Enigma do Oriente O canal da coruja Revelações do Pai Ogum para você Pedrinha branca Opção número 4 Vamos ver Qual é a revelação para o seu momento? Traz a sua energia para cá Mentaliza E vamos ver Qual é a revelação que o Pai Ogum traz para você Para o seu momento? Quem está gostando do canal Vai encher de coração nos comentários Vai compartilhar Vai se inscrever no canal Vamos ver Qual é a revelação do Pai Ogum para você Para o seu atual momento? Para você escolher aqui a opção número 4 A pedrinha da cor branca Qual é a revelação do Pai Ogum? Simplesmente o Pai Ogum vem nesse exato momento Falar para você o que? Observe O seu planejamento vai te trazer compreensão De tudo que é bom para você O seu planejamento está perto de trazer Uma vitória parcial Caramba, olha que coisa forte Ou seja, você que está vendo esse vídeo Você está planejando alguma coisa Tudo bem que está um pouco devagar Mas vai acontecer Pai Ogum simplesmente traz essa mensagem para você Haverá uma comunicação Que vai te trazer uma grande felicidade Vai ser Vai realizar o seu desejo Seja ele Na área que for Você que está esperando uma comunicação Um chamado para o trabalho Uma comunicação que você passou no concurso Uma comunicação da justiça Do amor Essa comunicação vai vir E vai te trazer uma vitória Um prazer Uma felicidade Que vai clarear a sua vida De uma forma em geral Na área financeira Na área financeira vai te trazer Uma estabilidade financeira maravilhosa Isso aí, tá Pra você que está esperando uma resposta De estabilidade De concurso público De herança Está vindo essa notícia Pra você E vai te trazer uma felicidade Porque o destino Que está te ajudando Pra você que quer novo amor O destino Trazendo essa notícia Pra você Você encontrando O seu grande amor Pra sua vida Mas é pra sua vida toda A maioria das pessoas aqui Você entrando no relacionamento Onde vai te trazer Uma pessoa Maravilhosa Pra você que já está No relacionamento O seu relacionamento Ele se renovando Gente É muito positivo O que está saindo aqui Nessa mesa A energia do pai algum A energia do povo cigano Trazendo pra você Realização Felicidade Preste atenção No que está sendo falado Mas aqui Está vibrando muito Pra área financeira Pra área de finança Estabilidade Sorte Algo grande acontecendo Alguma Notícia Que você estava esperando Que vai mudar Realmente A sua vida Vai trazer pra você Um patamar De equilíbrio Maravilhoso Tá Novas oportunidades Desejos Realizados O seu desejo Já está realizado Já foi manifestado Pelo universo Ou seja Seja ele Qual for Tá Haverá uma comunicação Que vai te trazer Um aumento De riqueza Pode ser afetiva De estabilidade De equilíbrio Pra você ficar rico Ou rica Eu vejo aqui Muita positividade Pra algumas pessoas Pra algumas pessoas Herança Pra outras pessoas Comunicação De viagem É alguma coisa Que você quer muito Que depende de uma comunicação Que vai mudar Realmente a sua vida Tá É tudo aquilo Que você esperava Chegando Tá No momento Que você nem acreditava Que poderia acontecer Chegando Porque você Porque você Se dedicou Muito Porque você Soube esperar E você está No caminho certo Pra realizar Os seus desejos Sensacional Essa tiragem Gente Pai algum Ele fala pra você Que o que você Quer O que você Soube esperar Está vindo aí Através de uma Comunicação Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Compartilhe esse vídeo Nós somos do canal Enigma do Oriente Viemos pra fazer A diferença Na sua vida Gratidão